Traques, a bola sobra para o saudoso Fedato bater de virada sem chances para Geninho. Alô Fedatinho, o filho do Fedato sempre vendo a Band, aquele abraço pra você em São Caetano. Festa do Fedato com o Dudu e com o Ney. Segundo gol palmeirense, depois da jogada atrapalhada entre Leivinha e Ney. Leivinha domina na ponta esquerda e levanta na área para Demir da Guia marcar com enorme categoria de cabeça, coisa rara. Golaço do Divino, um gênio. 2 a 0 Palmeiras contra o São Bento de Sorocaba. E para fechar a goleada, Ney marca. O talismã Fedato cruza da ponta direita. A zaga do São Bento se atrapalha e o ponta estufa as redes de Geninho. Ô Geninho, dava pra pegar, Geninho. Dia 18 de novembro de 75 no Palestra Itália. Deu goleada, mas o goleiro do São Bento era muito ruim. Palmeiras 3, São Bento 0. Guarani portuguesa, 75. Afrânio, Afrânio Riú, que morreu num desastre de automóvel em Ribeirão Preto, recebe do lateral direito Odair Beleza. E bate rasteiro no canto esquerdo do goleiro Miguel. Miguel Cabeleira. 1 a 0 Bulgri, festa do Afrânio. Segundo tempo, Sérgio Lima, lembra dele? Recebe em posição duvidosa na ponta direita. Invade a área e bate forte. Sem chances para o goleiro Miguel. 2 a 0, Guarani. Comemoração do Sérgio com o Afrânio e com o Odair. É, mas a luz diminuiu, hein? Enéas começa a jogada de cá. O mestre recebe e lança para Tatá bater na saída do goleiro Bulgrino, Sérgio Gomes. Comemoração do Tatá, que voltou para a sua Londrina, no maravilhoso norte do Paraná. Agora o empate. O zagueiro central, Mendes, que começou com um rivelino no Corinthians. O Mendes hoje é padeiro em São Bernardo do Campo. Ele sofreu pênalti. Normalmente o Mendes fazia pênalti. Nesse aí ele sofreu o meia de cá, que depois brilharia na ponte. Aliás, ele veio da ponte para a portuguesa e voltou para Campinas. Ele bateu e por pouco o Sérgio Gomes não defende, hein? Dia 21 de abril de 75, no Brinco de Ouro. Guarani 2, portuguesa 2. Que fique bem claro, o de cá nasceu na maternidade Moisés do Carelli. Neto. Geraldo. Júnior. Trapeçou na bola. Zico. Atenção. Guardou! Zico! Dá no balaio, João Vasco. E os jogadores, o Trifaldino, correm para cima do árbitro. Alô, Porto Alegre. Campeonato gaúcho de 77. Ano em que o Grêmio comandado por Tele Santana conquistou o título. Saindo de uma terrível fila. Só dava a Inter. Zequinha. Lembra do Zequinha que sumiu? Onde está você, Zequinha? Ele recebe na ponta e chuta. O goleiro do Cruzeiro Gaúcho falha. E Tadeu Ritch, que vive hoje em Ribeirão Preto, não perdoa. 1 a 0. Segundo gol do tricolor Gaúcho. O novato ponteiro esquerdo, Éder Aleixo, chegando do América Mineiro. Recebe do Uruguai o atilho de Anaro Anchieta e solta a bomba. A bola entra no ângulo da meta do Cruzeiro Gaúcho. Terceiro gol gremista, Tadeu Ritch, recebe do volante Vitor Hugo. E toca para o lateral direito o Eurico, ex-palmeirense que marca. Coisa rara, hein? Gol do Eurico. 3 a 0 o Grêmio. Foi de canhota o gol do Eurico, mais raro ainda. E para fechar a goleada, Tarciso recebe na ponta direita. Invade a área e solta a bomba. Dia 27 de março de 77 em Porto Alegre. Grêmio 4, Cruzeiro 0 e naquele tempo o Oberdã nunca deixou o escurinho fazer um gol de cabeça no Granal. Corinthians Internacional de Porto Alegre em 77. Olha aí o Zé Maria, o cavalo de aço arrancando pela meia. Tabela com palinho, o mineiro invade a área. Passa pelo goleiro Manga, grande Manga, que vive hoje em Miami e marca. Golaço do Zé Maria também, coisa rara. Reparem que o número 2 do Colorado era Cláudio Duarte, o grande lateral direito que parou tão cedo. Hoje é técnico. 1 a 0 para o Corinthians. O Cláudio Duarte está no remo. O empate do Super Internacional. Era a estreia do goleiro Jairo, que era do Curitiba. Veja a bola sobrando para a vacaria, lateral esquerdo que hoje é técnico. Ele bate forte de longe no ângulo esquerdo de Jairão. Gol de vacaria, outra raridade, hein? Dia 3 de abril de 77 no Morumbi. Corinthians 1, Inter 1. Toninho lateral. O baiano que veio para o Fluminense do Rio de Janeiro. Daí larga em direção agrandeada, apenas ameaça. Vejamos o Fluminense. Presença do zagueiro. Banfrini, Rivelino. Virou. Guardou, Rivelino. Um golaço de Rivelino. De perna na direita, um tiro poderosíssimo, indefensável para o Wendel. Rivelino explode a torcida do Fluminense no Maracanã. Aí não há o cartão amarelo para o jogador que corre para festejar junto à torcida. Vejamos o Rivelino na contra-cala. Gil. Olha para o abração do Fluminense. Atenção, a chance é boa. Agora... Guardou... Banfrini. Banfrini. 2 a 0 para a equipe do Fluminense no Maracanã. Marinho. Tocando para a ficha. Grande de qualquer maneira à direita, correndo no São Dias. Enquanto bola mais atrás para Carlos Roberto. Zé Roberto, ele dá combate. Cruzamento direto. Passou. Gol do Botafogo. Guardou o Fischer. Fischer numa transa rápida da equipe botafoguense. E as coisas podem mudar agora na fase complementar, amigo telespectador. Primeiro...